Olá pessoal, hoje eu vou fazer um convite a vocês, mais um convite pra gente falar sobre esse livrinho aqui, Dicionário da Escravidão e Liberdade eu não sei se vocês lembram, mas no finalzinho de dezembro eu falei de 12 livros como uma meta pra ler em 2019 e o primeiro livro que eu apresentei foi justamente esse, pra gente fazer uma leitura em 2019, já adiantei um pouquinho lá, mas hoje eu fiz um vídeo especial pra falar só sobre esse convite, só sobre a leitura conjunta desse livro vocês vão ver o detalhe logo em seguida, se liga aí Bom pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação pra ficarem recebendo as novidades toda semana aqui no canal Bom, vamos falar desse livro aqui, que é uma leitura que nós vamos fazer eu e a Natasha do canal Redemunhando, durante todo o ano de 2019, até novembro a gente vai ficar fazendo resenhas de verbetes desse livro ela é uma historiadora, tá há muito tempo aqui no Youtube, fazendo vídeos uma super craque aqui do Youtube e eu fiquei muito honrado e feliz com esse convite dela que a gente até tava brincando, ah gente já tem pouca coisa pra ler, então vamos inventar mais uma e a gente resolveu fazer uma leitura, dividir um cronograma bem tranquilo, bem relax dos verbetes desse dicionário esse dicionário foi organizado pela Lila Schwarz e pelo professor Flávio Gomes são os dois organizadores, mas tem 50 textos críticos sobre a situação da escravidão do Brasil e sobre a relação entre a escravidão e liberdade que apesar de serem coisas que estão em polos opostos, elas se complementam elas se fundem no sentido de que a escravidão, por mais que teve a violência do senhor de escravos também teve a tentativa do escravo em busca da sua liberdade, em busca de um sonho, da sua utopia de liberdade. Então vocês podem estar se perguntando, ah e a leitura conjunta do livro da coleção Ditadura lá do Helio Gaspar continua, a gente tá no volume 2, vai ter uma live dia 22 aqui no canal então a leitura desse livro continua, a gente vai fazer uma live por mês como já anunciamos lá em dezembro, já fizemos em dezembro foi muito bacana a participação de vocês do volume 1, que é o Ditadura Envergonhada dia 22 agora vai ter esse volume 2, o Ditadura Escancarada e assim vai, fevereiro, março, abril, a gente conclui e em paralelo nós vamos ficar fazendo a leitura desse livro do Dicionário da Escravidão e Liberdade que nós vamos, eu vou explicar pra vocês os detalhes e a introdução e o prefácio dessa obra então a divisão das leituras desse livro tá aqui no box de inscrição, uma divisão bem tranquila até o final do mês de novembro a gente ficar lendo os verbetes são 50 textos e a gente dividiu esses 50 textos de uma forma que fiquem 5 verbetes por mês e só vai ter fevereiro e março que vão ter 6 e em março vão ter 4 que são temáticos e a gente fez assim a Natasha especialmente encaixou pra poder ficar os temas todos dentro dos mesmos vídeos e ao final de cada mês vai ter um vídeo de discussão eu vou fazer no mês de fevereiro, a Natasha vai fazer em março eu vou fazer em abril e maio e assim sucessivamente até a gente fazer um fechamento em dezembro dos dois vídeos ela já fez um vídeo, um vídeo convite como esse que é uma verdadeira aula ela discorre absurdamente bem sobre a questão da introdução dessa obra e eu recomendo também que assistam que se inscrevam lá no canal dela, que acompanhem e eu também vou fazer aqui pra gente anunciar esse vídeo convite convidando vocês, obviamente, pra fazer a leitura desse livro quando eu apresentei lá no vídeo de 12 livros pra ler em 2019 muitas pessoas me mandaram mensagem no Instagram e no Youtube falando que queriam saber os detalhes desse livro então chegou o momento da gente discutir sobre ele nesse início de vídeo a gente já faz uma introdução já fiz a leitura da introdução até a página 48 o próximo vídeo vai sair até o final de fevereiro que já são os 5 artigos, 5 primeiros artigos desse dicionário e os textos são divididos como um dicionário de fato por exemplo, na letra A a gente tem aqui África durante o comércio negreiro África, números do tráfico atlântico africanos centrais aí vai, cada letra do alfabeto por exemplo, letra C charqueada escravista cidades escravistas crianças, ventre livre letra D, letra F fim do tráfico frente negra cada letra vai escorrendo como um verbete como uma letra de um dicionário e foram escritos pelos mais renomados historiadores sociólogos e antropólogos do país existe o currículo de todos eles aqui atrás aqui também na capa nessa contra capa tem o nome de todos eles e eles propõem a fazer uma nova leitura do que foi a escravidão no Brasil a começar pelo título escravidão e liberdade que são coisas que estão em polos opostos a opressão e a tentativa o sonho de liberdade de uma pessoa de um escravizado estão unidas no dicionário justamente isso pra tirar, pra desmistificar logo a ideia de uma escravidão de uma mão de obra escravizada que se aceitava ser escravo e não é assim o senhor de escravo ele oprimia e o escravo ele não se deixava ser oprimido ele tentava sim uma liberdade a gente tem a gente aprendeu de que o escravo era muito pacífico muito plácido em aceitar a sua condição social em aceitar a sua seu destino, vamos dizer assim e não é bem assim a gente vai discutir aqui por exemplo a escravidão na África na África Ocidental na África Central na África Oriental que geralmente não tem esses estudos mas a gente aborda aqui especialmente daquele outro lado do continente africano a gente tem a África na Amazônia a questão de gênero e sexualidade na escravidão a situação da mulher das amas de leite a situação da mulher e com a casa grande com o senhor de engenho então muitos desses aspectos a gente vai desmistificar com a leitura desses textos na introdução já se apresenta isso na apresentação do livro existe uma tentativa de de recontar como é que foi a história dos escravos inclusive a tentativa de recontar existe a introdução da professora Lila Schwartz que é recontar as interpretações das telas do Rugendas do Debre que são europeus que vieram ao Brasil e tem uma visão muito romântica muito pacífica do que foi a escravidão todas essas telas essas imagens que a gente se acostumou a ver no ensino fundamental no ensino médio ali na primeira série segunda e terceira série elas serão reinterpretadas reanalisadas para a gente desmistificar algumas questões conservadoras do que foi a escravidão um outro aspecto que a gente vai analisar aqui também porque que a escravidão das Américas vindo da África a América foi tão violenta tão marcante foi o meio de escravidão mais violento da história da humanidade a gente tem uma herança há 130 anos foi abolida a escravidão desde 1888 mas ainda há um peso muito grande sobre isso a nossa sociedade ainda maltrata muito e é muito violenta em relação a esse tema e a gente vai analisar aqui dentro desses ensaios dentro desses artigos que são pequenos artigos são de 7, 8, 10 páginas cada artigo por que que essa escravidão foi tão diferente por exemplo de uma escravidão no período romano ou no período grego por que que há essa diferença por que que o escravo que veio à América sofre tanto seja nos Estados Unidos em Cuba no Brasil Honduras México então algumas respostas vão ser trazidas aqui nesse nesse livro e também a questão por que que a lei áurea promulgada em 1888 ela é tão vaga ela não garantiu proteção ao negro não garantiu um arcabouço uma proteção social cultural para essas pessoas ela simplesmente foi promulgada como uma lei virou virou uma lei de abolição dos escravos mas não trouxe em consequência nenhuma garantia social ou cultural ou econômica para os negros nós vamos ter também aqui os primeiros negros que vieram desde 1560 que são pouco abordados na historiografia brasileira nós vamos ter as relações dos índios com os negros pouco se fala que alguns indígenas escravizaram alguns negros da miscigenação entre indígenas e negros no norte do país ou na escravidão do sul na escravidão do norte na escravidão da relação das outras escravidões que aconteceram na América de revoltas desde a balaiada ou a revolta dos malês que foi uma revolta as revoltas mais conhecidas que a gente aprendeu na escola mas de pequenas revoltas também que aconteceram e tiveram importância muito grande nessa tentativa de busca de liberdade dos negros no Brasil o livro aborda de forma ampla as mais variadas abordagens sobre esse tema eu acho que eles queriam 150 textos conseguiram publicar 50 quem sabe no futuro saiam outros volumes desse dicionário é importante que os outros 100 que não vieram aqui também deve ter muita coisa importante para se dizer eu assisti uma palestra com a professora Lila Schwartz aqui na Universidade de Fortaleza e ela comentou sobre isso que existiam ainda muitos textos que não conseguiram entrar nessa edição é um calhamaço de mais de 600 páginas então acredito que se consiga depois talvez uma publicação dos outros 100 textos para quem gosta de história do Brasil para quem é interessado nessa condição para quem quer saber entender um pouco dessa da nossa sociedade atual porque somente revisitando a história somente voltando ao passado somente lendo livros como esse que se propõe a fazer uma nova leitura do que foi a história do Brasil é que a gente vai entender a nossa situação hoje então eu estou sempre empolgado para produzir os vídeos para ler esses livros eu já li aqui já para fazer essa introdução com vocês até a página 48 de fato agora a gente vai começar a ler os verbetes da letra A por exemplo convido a vocês que participem que conheçam o canal da Natasha que participem aqui com a gente baixem o cronograma que está aqui no box de inscrição para a gente ir atualizando as informações desse livro tanto aqui no YouTube quanto nas nossas redes sociais no Instagram no Facebook sempre lá nos stories nós também vamos falar sobre esse livro durante todo o ano de 2019 então faço um convite quase um apelo mesmo para a gente conhecer essa história do Brasil a gente reaprender o que foi toda essa questão da escravidão da abolição dos escravos da liberdade do mercado escravocrata enfim a gente tem muito o que conversar muito o que desenvolver ainda sobre esse assunto e eu espero que vocês mesmo que não consiga acompanhar o cronograma que é bem tranquilo eu repito porque é bem tranquilo dá para todo mundo participar fazer suas leituras paralelas fazer por exemplo a nossa leitura conjunta da ditadura que está rolando normal ou você participar de outros desafios de outros canais por exemplo enfim pessoal então deixa o like nesse vídeo comenta aqui a nossa participação a participação de vocês aqui embaixo compartilha com os amigos e é isso aí tchau 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 tchau